E vai começar agora de uma vez por todas a Libertadores da América O último episódio a gente passou na pré-Libertadores E se tu não assistiu, eu só te adianto que foi mais do que emocionante Uma virada que entrou pra história Eu quase morri, realmente é verdade, eu quase fui pro saco Mas a gente tá aqui vivo, vivo da Silva e com o time do Bahia também E agora é o seguinte, cara Aí a estreia será contra o Milionários na Fonte Nova Que foi o palco daquele jogaço do último vídeo Teremos ainda o Barcelona de Guayaquil fora de casa E o Lanús também fora Só um jogo em casa, hein? São três jogos diretos aí da Libertadores Galera, comentou demais, o Deivinho deu sangue Mas ainda bem que Yuri Alberto tá de volta Ele fez uma falta gigantesca E o Hulk, mano, estreou, mas não jogou bem, não E vamos lá então, rapaziada Libertadores, agora é pra valer Vamos não ter tanto drama como teve aí na pré-Libertadores Se você tá curtindo a série até agora, véio É na moral mesmo, já chega deixando o like Isso ajuda demais E comente qualquer coisa, véio Comente o que você tá achando Comente A, B, C O que você quiser aqui também pra melhorar o engajamento Nos comentários Pode ir aí que eu vou dar coraçãozinho pra todo mundo que comentar hoje Comenta qualquer coisa que tu vai ganhar um coração E se inscreve se é novo Ativa o sininho Me siga no Instagram No Geração Gamer 2 e 3 Meus outros canais Vire membro agora e tenha acesso antecipado aos novos episódios Dessa e de todas as séries e experimentos que rolam no canal Tamo falando e tamo jogando No Go Go's Pet O melhor pet da história Pra PES 2021 de PC Atualiza tudo Desde estádios, uniformes Arquibancada, torcida E inúmeras outras coisas detalhadas Como placas de publicidade Chuteiras Cara, uma infinidade E também tem o Option File O mais atualizado também pra PES 2020 E PES 2021 Também dá uma ligada no Option File Legends Os melhores da história estão nesse Option File Tem patch pra PES 2017 2013 E EFC E também FIFA 23 Vamos lá Biel Conseguiu o desarme Levou vantagem no lance Vai carregando ela pro Bahia Vai sair na cara do gol Vamos Biel No capricho Bateu Goleiro Defendeu Defendeu ali meio que no susto Mas salvo milionários Marcelo Já tira essa bola lá no BH 27 Tem o Yuri Tem o Renato Prefere no Renato Augusto Arrancada ali é maneira Yuri Alberto protege Olha pro meio Deu no Everton Ah, caraca, velho Derrama o passe, mano Olha o Miteiro Retoma essa bola Faz o drible Rola no Renato Augusto Na hora de chutar Chegou o zagueirão ali Tomou essa bola A gente ganha aqui com o Jean Lucas nada É o Joaquim mesmo Renato BH BH tabela Vamos lá na boa Marcelo pra bater no gol Solto a canhota E a real é que a gente tem cobrança do Rodrigo Mermo Ele foi pra batida Meteu essa Vai sobrando Everton Ribeiro Na entrada da área O Gilberto Deu uma casquinha pro Bruno Henrique Descanteio, mano 41 minutos Vamos ter mais um lance O time desce Olha o Hulk Meteu o calcanharzinho BH esperou Marcelo invadiu a área Marcelo Protegeu Seguiu no lance Caramba, mano Mais uma bola no contrapé, velho Pelo amor de Deus Mano Tá bizarro isso Dois passes de sequência ali Que a gente acabou tocando Pegando o jogador Já passando do lance 0x0 Início feio Não tivemos pressão do adversário A defesa funcionou Mas o ataque Estava bem Chogou nada E vamos que vamos Dois jogos agora de sequência Fora de casa Vamos ter que recuperar os dois pontos perdidos Na fonte nova Bola rolando aí contra o Barcelona De Guayaquil Bola pro meio pro Damian Dias Marcação deu uma apertada Ele chegou trombando Preparando Batendo Gabriel Arias Aí o chute de longe Uma cacetada E a defesa do Gabriel Arias De questionado Ele vai melhorando de novo Vai jogando bem hoje Bola não chegou pro domínio do Yuri Segue o Barcelona Martelando A gente ainda não teve uma boa chance No jogo inteiro Só segurando por enquanto Bola no alto Vai sair Tiro de meta De boa Vamos lá De tabelinha Biel e Yuri Passou o soteu Do posição legal É pra carimbar No gol Ah Mano Forte Soteudinho Tá o Barcelona Chegando Bola no Cuesta Que não marca Que não marca Que não marca Nada Ridículo Para que ele meteu Calcanhar Se ele poderia dominar Ela de frente Ah Eu vou entender Nunca Cuesta Já vem o Bahia Depois do gol tomado Pelo menos o time Melhorou Aí no ataque Tá chegando Vem Biel Adiantou ela Pro Gilberto Vamos fechadinho No capricho Meteu ela Pro Yuri Alberto Voltou O artilheiro Do brasileiro No ano passado É gol do Bahia É gol de Yuri Alberto Vamos lá time Olha só a jogada Rapaziada Na bola do Gilberto Conta a bela Do Biel E o Yuri Metendo na rede Tentativa ali De passe Vamos pegar Ih rapaz Mas deu ruim Vai de novo time Trabalha aí Na proteção Tenta o desarme Passou Batido Chutaço Que foi um veneno Rapaziada O Rodrigo Tá 5% Ali de condicionamento Vamos colocar O Igor Jesus Vou sacar O Arana Cansado Marcelo Na direita Igor Vinícius Também Aquela de sempre Vamos meter o BH No lugar do Soteudo Não Soteudo Tá bem Cara Vou tirar o Cauli Botar o Everton Ribeiro Dessa vez Vai Yuri Vamos lá Biel Volta ela no Everton Dispara Biel Dispara Biel O Everton Ribeiro Manda um bolão O Biel Leva vantagem Tá sendo puxado Ali claramente Rolou pro Yuri Alberto Perdeu Soteudo É gol Gol do Bahia Gol de Soteudo Vamos time Aos 41 Do segundo tempo A virada Na raça do Biel Que não se jogou Depois de ser empurrado Ali O Yuri perdeu Tava muito em cima O domínio Mas aí o Soteudo Pega o rebote Opa Tá dando ruim Vou puxar Para a jogada Maluco Tava ganhando ali Do Joaquim Clima fica tenso Se pá Ele vai ser expulso Mano Bem provável Amarelo Ainda bem Vamos botar o Cuesta Marcar a trave Aqui Vem bola Vem no travessão Caraca Mano Tira a zaga Vai sobrando Pro Soteudo Já abre o jogo Tem o Marcelo pedindo Vamos lá Que vai acabar o jogo É só bicar Para frente De três dedos Vamos juizão Já deu tempo Esse juiz É sacana Já deu tempo Vai acabar não Ele vai deixar Mais um ataque Aí quando a gente Ataca Ele vai E me termina o jogo Mas tá de boa Caras Vencemos a primeira Na Libertadores Foi difícil De virada Mas é jogo Complicado Libertadores Não tem jogo Fácil Nesse momento A gente tá liderando Ao lado do Milionários Só perdendo Pra eles No saldo De gols E agora temos O Lanús Que tá desesperado Aí na lanterna Rapaziada A bola rolando Aí contra O Lanús O Bahia Tem que buscar Segunda vitória Pra gente ficar Muito de boa Nessa fase De grupos E não sofrer Um pouco Do que a gente Sofreu lá Na pré-Libertadores Aí lançamento Pro Yuri Zagueirão Tava ligado Torcida Do Lanús Tá pressionando O time Dos caras A torcida Ali tá Meio impaciente E tá vaiando A jogada Deles Mas vai A esse golaço Como que faz Mano Meteu lá No ângulo Julian Alde Foco na missão Cara Vamos lá Time Trabalha essa jogada Aí bola Pro Jean Lucas Vamos lá Biel Vamos lá Time Vamos Soteudo Também Tem que martelar Esse time Bola Pro Soteudo Dele pro Biel Rapidinho A gente acionou Esse contra-ataque Bora time Isso moleque Jean Lucas Tem o Yuri Passando Tem o Soteudo Bola Pro Soteudo É rede Segura Esse ataque Baiano É gol Do Bahia Gol Do Baixinho Bom de bola Na jogada Ali Começando Pelo Cauli Ele tocou No Jean Lucas Deu espaço A gente carregou Quando o zagueiro Ameaçou marcar O zagueiro Tá até com a número 1 Ameaçou marcar Ali O Soteudo Ficou sozinho A gente só deu Tapa pra ele Se liga Aí ficou fácil Bola adiantada Chegou Dominou Ah mano Mas com dois caras Marcando mais O Rodrigo Volante Chegando Olha aí Como que pega rápido Esse time Meteu bola Olha lá Já era Bola pro Cauli Dominou Esticou Yuri Alberto Chama o Soteudo Já tem o Arana Passando Soteudo viu Preferiu No Biel Pra bater De primeira É caixa É do Bahia É do Bahia De Biel Na pegada Irmão Do Bahia Aí veio o Soteudo Já viu Biel de primeira Sem chance Nenhuma Só chutaço Nesse jogo E vamos buscar A virada O Yuri Não tá bem No jogo Vou botar Dá mais uma chance Pro Hulk Que tá 100% Cauli Realmente cansa Demais Cara Tô entre o Everton E o Renato Mas vou botar O Renato Augusto Tem bola Domina o Biel O Hulk Tocou pra ele Aliás Vai receber o Renato É nossa Levanta Biel Vamos Biel Vamos Biel Olha o Renato Augusto Que isso mano Levantou o cara Lá em cima Vamos lá Pra cobrança Biel Vem no capricho Meteu ela No veneno Passa Mas não sobra Pra gente Veio o Renato Pegando Aí Jean Lucas Chamou Tentou Passar Para Vai tomar Um contra-ataque Nada A gente já Toma de volta É o zagueirão Joaquim Já tem passagem Ali Bola pro Renato Augusto Esperou ela chegar Pra começar a correr Atrás Não foi falta não Irmão Foi nada Bola pro Hulk Incrível Hulk Perdeu Voltou Rediço Teudo É gol Do Bahia É gol Do Bahia O segundo Bahia O segundo Do Soteldo Na jogada Jean Lucas Hulk Bateu de bico Bola sobrou Batinho Tá lá Na hora certa A gente Vira o jogo Mais uma virada Na temporada Time tá jogando Muito nesse quesito A gente nunca desiste É uma senhora Cobrança de falta Bateu direto Explodindo a barreira Volta o Lanús Pressionando Soteudinho Tomou hein Já tem o Hulk Só tá ele O Biel passou Vamos acompanhar Vem na tabela Vai no pé de ferro Ganhou Não sei como Mas ganhou Meteu ela pro Hulk Hulk na cara Na cara do gol Hulk Esmaga Gol Do Bahia Dele Hulk E é isso Mano Pode ser um divisor De águas Pro Hulk Ele já participou Do segundo gol Agora recebeu Esse passe O Hulk Esmaga Ele não Perdoa Bahia 3 4 a 2 Batida com Gilberto Vamos lá Moleque Na entrada Da área Nossa Caraca Erramos o passe Pro Arana Pode acabar Juizão Fim de jogo Mano Vencemos Duas Fora Empatamos Rosana Fonte Nova A gente já tá com 7 pontos E tem 2 jogos Pra fazer em casa O Hulk Esmaga Mesmo Botou bola Na rede O Milionários Goleou 3 a 0 Barcelona A gente abriu 6 pontos Do terceiro colocado Hein vai Tamo na disputa Pela liderança Mas é melhor assim Que abrir uma vantagem Gigante Do terceiro colocado E agora tá chegando Todo mundo aí Pra dar aquela entrevista Marota Porque sim Vai começar O Brasileirão E a gente prometeu Pra diretoria do Bahia Que iríamos vencer O campeonato Caso a gente não vença Muito provável Uns 98 99% De chance Que a gente Vai ser demitido Rogério Senna Aí falando Já mandando Papo reto E a artilharia Por enquanto O Soteudo Tá na briga Hein Mas o Jenson Flores Tá com 5 gols Aí na liberta Para os curiosos De plantão Olha só os brasileiros O Palmeiras O Palmeiras é líder No grupo com Boca Juniors No grupo 7 Não tem brasileiro No 8 O Botafogo é líder No grupo 1 Fortaleza É o Lanterninha Por enquanto Flamengo é líder No grupo 2 No 3 O Grêmio é o segundo No 4 O Galo É o Lanterninha Com 0 Hein Praticamente Sem chance O Atlético Nesse momento Fazendo uma campanha Ridícula Nem Sul-americana Tá difícil Pros cara Vamos ficando Por aqui Rapaziada Esse é o Patch Goggles Exclusivo Para PES 2021 De PC Se você não tem O PES Tem ele Também na descrição Tem o PES Para 2017 Compete Com 2013 Também Compete Tem EFC Tem FIFA 23 Tem o que você imaginar Irmão Tem até os Option Files Para Playstation 4 Playstation 5 Mais atualizados Aí do mercado Uniformes Faces editadas No menu E também Muitas outras coisas Como times novos Os que subiram Para a Série B Tem Série A Tem Série B Tem Série C Nesses Option Files E tem também Paulistão Dá uma conferida Também no Option Files Legends Os melhores jogadores Da história Do futebol mundial Os melhores times Aqueles uniformes Lendários Tem tudo lá Tamo junto É nóis E até mais Valeu